Olá, boa noite. Está no ar o plano de jogo desta quarta-feira e vamos aos destaques de hoje. Juventude goleia o Goiás e assume a ponta da Série B. Grêmio e Atlético Paranaense iniciam a disputa por uma vaga na semifinal da Copa do Brasil. Os resultados e a classificação na Liga Gaúcha de Futsal. E na entrevista vamos falar com Lucas Borcarte, destaque da natação estadual e nacional. E para os gremistas que estavam com saudades da Copa do Brasil, hoje se iniciam com os confrontos das quartas de final da competição. Daqui a pouquinho, às 7h30, o tricolor entra em campo na arena contra o Atlético Paranaense. Grêmio e Atlético Paranaense se enfrentam esta noite na arena, em partida de ida pelas quartas de final da Copa do Brasil. Os dois times já se encontraram este ano pelo Campeonato Brasileiro. E o Grêmio o levou a melhor, vencendo por 2x0 em Curitiba. Mas o momento dos dois clubes hoje é diferente. O Furacão vem de quatro vitórias seguidas no Brasileiro. E o tricolor perde seu último compromisso em casa, de certa forma, frustrando seu torcedor. Grêmio e Atlético protagonizaram. Na última Copa do Brasil, decisão emocionante nos pênaltis. Na ocasião, brilhou a estrela do goleiro Marcelo Grói, herói do jogo, que encaminhou o Grêmio adiante na competição, que o tornaria pentacampeão. O tricolor vai a campo com seu time titular. A partida começa às 7h30 na arena do Grêmio. Já na Série B, o Juventude se recuperou do empate sofrido dos últimos minutos contra o Londrina, quando estava com a vitória praticamente encaminhada. Ontem, no Jacone, a equipe cachense goleou o Goiás e voltou para a ponta da tabela. O Juventude voltou a vencer. Desta vez, o adversário foi o Goiás, no Alfredo Jacone. O time cachense contou com a ajudinha do goleiro Marcelo Rangel do Goiás, que falhou em dois gols. No primeiro, goleiro e defensor goianos não se entendem, após cruzamento de Tinga. E a bola sobra limpa para o Wallace empurrar para o gol e abrir o placar. No segundo gol, nova falha do goleiro, que erra o carrinho. Desta vez, é Thiago Marques que aproveita e faz o seu, ampliando para o Ju. O terceiro gol sai na segunda etapa, aos 39 minutos. Diego Felipe recebe de Wesley e Natan e faz um golaço acertando o ângulo direito do goleiro Marcelo Rangel. Juventude 3 a 0 e primeiro colocado no campeonato. Futsal. Na noite desta terça-feira, o Atlântico de Erechim venceu o Horizonte do Ceará pelas quartas de final da Copa do Brasil de Futsal. Confere os gols aí na reportagem da TV Bom Dia. Jogando em casa, o clube eriginense entrou em quadra pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil de Futsal e conquistou uma importante vitória. Com a bola em jogo, os cearenses tentaram assustar o Atlântico. Mas o galo, jogando com o apoio de sua torcida, mostrou sua força através dos pés de seu goleiro. Johnny, com um chutaço, abriu o placar. O segundo gol do Atlântico veio aos 9 minutos, com Murilo, que ampliou a vantagem. Na segunda etapa, o time de Erechim seguiu balançando as redes do Caldeirão do Galo e logo aos 5 minutos, Quequé contou com uma bela assistência de Nenê para marcar o terceiro para os donos da casa. Mas os visitantes não se abateram e tentaram uma reação com Gugu Flores, que marcou para a equipe do Ceará logo aos 13 minutos. Mas o ânimo dos nordestinos não durou muito e, novamente, o camisa 1 do Galo brilhou. Gol de Johnny e fim de jogo, Atlântico 4, Horizonte 1. Com a vitória, o Galo pode até empatar a partida de volta e que garante um lugar na semifinal. O confronto será na cidade cearense, que dá nome ao time, no próximo domingo, às 18 horas. Com esse resultado, está fechada a oitava rodada da Liga Gaúcha de Futsal. Vamos ver os outros placares e a classificação. Dá só uma olhadinha aí. No sábado, a AES de Sobradinho perdeu em casa para a Zife de Ibirubá, 3 a 2. A Laf e Bento ficaram no empate de 2 a 2 em Bento Gonçalves. E o Guarani de Espumoso castigou a Lanterna Atecel, de Caxias do Sul, 13 a 1. Esse é o maior placar até o momento desta edição da Liga Gaúcha. No domingo, o Atlântico cedeu o empate para a Belk de Boa Vista do Buricado, Caldeirão do Galo, 3 a 3. E fechando a rodada, ontem a CBF venceu a América e a Sazi de Seubak foi derrotada em casa para a Sueva, 2 a 1. Na classificação geral, o Atlântico segue líder com 19 pontos, mas agora sem uma posição confortável. Isso porque a goleada do Guarani de Espumoso o fez chegar na vice-liderança, a 2 pontos do Galo de Erechim. E logo atrás, 3 equipes, a Zife de Ibirubá, a Sueva de Venancio Aires e a CBF, todos com 16 pontos. A distância dos 5 primeiros colocados aumenta em relação à AES, que tem 12 pontos, 4 a menos que a CBF. E em último, segue a Atecel, com 3 pontos e 7 derrotas em 8 jogos na competição. O assunto agora é natação, porque no último fim de semana, um nadador gaúcho da Universidade Fevale conquistou 4 medalhas na 24ª Copa Brasil Master de Natação em Brasília. Lucas Bocarte, de 22 anos, competiu com outros 700 atletas de todo o Brasil. E ele está aqui para narrar para a gente como é que foi essa conquista e, obviamente, trouxe as medalhas, né, Lucas? Trouxe as medalhas. Posso segurar essa penca de medalhas? São 4 medalhas. 4 medalhas. Parabéns. Explica para a gente em qual categoria e quais provas, né, tu conseguiu esse feito. Sim, eu competi na categoria pré-master, que é dos 20 aos 24 anos, né? Sim. Eu acabei nadando 4 provas, daí a medalha de ouro foi nos 100 metros borboleta, daí a medalha, são duas medalhas de prata, uma nos 50 metros livre, não, nos 100 metros livre e nos 50 metros borboleta. E a medalha de bronze nos 50 metros livre, daí. Parabéns, hein? Obrigado. E me diz uma coisa, Lucas, tu conseguiu melhorar o teu tempo nessas provas também? Sim. Te superou a ti mesmo nessas provas? Me superei, é. Foram 4 provas e 4 melhores marcas pessoais, né? Sim, sim. Que bacana. A gente devolveu aqui as medalhas, tá? Parabéns. Obrigado. E qual é a... o que representa para esse... para o teu currículo essa Copa Master que aconteceu em Brasília? Ah, para o currículo fica uma competição bem forte, assim, né? Foi um belo resultado, foi uma competição bem disputada. Havia vários nadadores de todo o Brasil, né? Foi uma competição com alto nível. Eu fico muito feliz de ter conseguido 4 medalhas em 4 provas. Que coisa boa. E aqui no estado, como é que tu tá? Como é que tu tá? Como é que tu tá as competições? A última que tu fizeste, tu também te saísse bem, né, Lucas? Sim. Eu tive duas agora nesse último mês, que foi os Jogos Universitários Gaúchos, né? Pela Fevale. Eu nadei 5 provas e conquistei 5 medalhas, né? No Júbis agora? É, isso. Que bacana. E daí, consegui me classificar para os Júbis que acontecem em outubro, né? Que é os Jogos Universitários Brasileiros. Então, essa prova, os Júbis foram concomitantes com essa Copa Master. Isso. E como é que tu te preparou fisicamente para essas duas competições que exigem bastante? Sim. Então, a gente tem um treinamento de segunda a sábado. São 6 sessões de treinamento na água, né? Por semana. E mais 3 sessões de academia e mais 3 períodos de funcional, além da parte na água, né? Sim, sim. Que é para manter o alto nível sempre, né? Sim. E qual é o teu objetivo, né? Com o atletismo, a natação, né? O esporte universitário. Tu estudas também, tu é bolsista da Fevale. Isso, sou bolsista. Eu sou aluno da engenharia civil, né? E já sou aluno da Fevale, atleta aluno da Fevale desde 2011, eu acho, se eu não me engano. Sim. Comecei até antes, propriamente, da faculdade, né? E é uma sensação muito boa, assim, tu poder conseguir praticar o esporte e ainda conseguir um incentivo para o estudo, né? Sim. É muito importante. Acho até que outras faculdades deveriam adotar esse modelo, né? Certo. É, a La Salle tem um trabalho parecido, mas a gente fala em outra oportunidade sobre outras competições que com certeza tu vai votar novamente aqui no programa. Com certeza, votarei. Parabéns. Obrigado. A elegância do combate, geralmente violento, mas guardado por regras rígidas, deu ao boxe o slogan de nobre arte. Mas um acontecimento sem nenhuma nobreza marcou mais do que a própria luta, envolvendo numa decisão de pesos pesados dois dos maiores pugilistas de todos os tempos, Mike Tyson e Evander Holyfield. A mordida de Tyson na orelha do adversário completa hoje 20 anos. O multicampeão Tyson tentava recuperar o cinturão perdido no ano anterior para o próprio Holyfield naquela noite, diante de 18 mil espectadores em Las Vegas. E partiu para cima do oponente já no início da luta. Tranquilo, Holyfield apelava para o clinch e baixava a cabeça a fim de conter os golpes de Tyson. Depois de mais uma cabeçada, Tyson perdeu o controle e arrancou um pedaço da orelha do campeão. O juiz desclassificou Tyson e lutadores e seus corners partiram para a briga dentro do ringue. Anos depois, Mike Tyson admitiu estar drogado e pediu desculpas pessoalmente a Holyfield. O evento decretou o fim da carreira de um dos maiores pugilistas de todos os tempos e o boxe nunca mais foi o mesmo. É, foi impressionante essa luta. A gente fica por aqui, vem agora o programa Panorama. Até amanhã, 7 da noite. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri